O Brasil sofre com a falta de mais de 54 mil médicos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo afirma que a população médica cresce de forma acelerada e constante, mas é mal distribuída. Do total de médicos ativos no país, a região sudeste tem mais de dois médicos para cada mil habitantes. Já o norte do país tem menos de um médico para cada mil habitantes. Isso é bastante claro. Nós temos um estudo aqui no Conselho que é a demografia dos médicos no Brasil. E ela mostra claramente uma concentração dos médicos na região sudeste. E a hora que você vai para centro-oeste, para norte, para norte e para nordeste, você vê que começa a faltar médico e falta médico mesmo. Eu te diria o seguinte, não é que falta só médico. Você também colocar um médico lá na região amazônica com um aparelho de pressão e estetoscópio também não vai adiantar muito. Ele precisa minimamente de um laboratório, de um hospital de referência. Então você vê que os equipamentos de saúde também são escassos ali. Então o médico não tem estímulo a ir para um lugar onde ele não tem um laboratório de análises clínicas, ele não tem um serviço de radiologia, onde ele tenha um raio-x ou até uma tomografia, ele não tem um hospital em condições de fazer um procedimento cirúrgico ou fazer uma internação clínica. Então uma coisa puxa a outra. A situação ainda é agravada pela concentração de profissionais nas capitais e nos polos de grande pote. Segundo a pesquisa Demografia Médica do Brasil, feita pelo Cremesp em parceria com o Conselho Federal de Medicina, aponta que enquanto a cidade de São Paulo tem mais de quatro médicos por mil habitantes, o estado de São Paulo tem apenas dois. Somente 4% dos profissionais registrados trabalham no norte do país, enquanto 57% trabalham na grande São Paulo. Por que eles não vão para determinadas funções em determinadas regiões? Por que mesmo o governo oferecendo um salário alto para alocar pessoas para determinadas regiões, elas não querem ir para lá? Será que às vezes a falta de recursos, de apoio institucional não é um determinante importante, por que as pessoas não querem sair, por exemplo, de uma grande metrópole como São Paulo e ir para uma cidade pequena do interior? A falta de contato com colegas e com conhecimento atualizado, a falta de recursos e infraestrutura para atender apropriadamente a população desse local, o fato de que você vai ter longas horas de trabalho e nem sempre tem o apoio necessário para que essas longas horas de trabalho deem o fruto necessário em termos de tratar a saúde dessa população, fazer o bom diagnóstico, será que isso não desincentiva esses profissionais a irem para determinados locais? O Ministério da Saúde afirma que a distribuição de médicos no Brasil é muito desproporcional. E dados da Organização Mundial da Saúde apontam que menos de dois médicos para mil habitantes são valores praticamente insignificantes quando comparados à Argentina, que tem três médicos para cada mil habitantes. O Uruguai e Portugal têm aproximadamente quatro médicos. E na Espanha e na Alemanha são quatro médicos para cada mil habitantes. Como solução paliativa para a falta de médicos, o governo federal lançou no ano de 2013 o programa Mais Médicos, que consiste em trazer profissionais brasileiros e estrangeiros para suprir a necessidade de atendimento e atuar nas áreas mais carentes e afastadas do país. Por meio dessa iniciativa, mais de 14 mil médicos passaram a atender a população de quase 4 mil municípios em todo o Brasil. Mais médicos são principalmente médicos cubanos, que vêm com uma formação médica diferente da nossa, uma formação mais voltada para a saúde da comunidade, mais voltada para a saúde pública, e eles têm a dificuldade da língua. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para quem não tinha nada, para quem não tinha absolutamente nada, de repente ter um médico que, ainda que não fale a sua língua adequadamente, mas possa dar orientações básicas de saúde, me parece positivo, especialmente nessas localizações onde os brasileiros não querem ir. Conversamos com dois médicos cubanos que fazem parte do programa e atuam na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. Nós chegamos aqui no Brasil dia 3 de fevereiro, no horário da madrugada, no aeroporto Guarujo. Para nós foi muito impressionante. Guarujo é um aeroporto muito, muito grande. Foi muito impressionante para nós, mas também temos a experiência de um povo muito, muito acolhedor. Para eles, algumas barreiras precisam ser vencidas. E uma das principais foi a barreira com o idioma. Como explica o doutor Lievan? Primeiro, os pacientes estavam um pouquinho confundidos, porque eles acharam que não iam entender quase nada do que a gente estava falando. E, ao princípio, talvez, eles acharam que não conseguiam entender tudo. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu um entendimento entre nós. Nós já temos um básico de preparação no português. E depois, então, com o tempo, a gente foi melhorando, foi pegando muito mais o português. E aí, hoje, já dá para entender tudo certinho. Os médicos participantes do programa atendem nas unidades básicas de saúde e realizam, periodicamente, o atendimento domiciliar, que consiste em atender pessoas mais debilitadas em sua residência. A visita domiciliar é, principalmente, feita para os pacientes que têm algum tipo de doença, que fica acamado, que não tem possibilidade de se movimentar. Paciente que é muito, ou seja, que é idoso, que tem uma idade avançada e que é muito difícil de chegar até os pocinhos de saúde. Mesmo se a gente tenta também, quando tem algum paciente que precisa mesmo de atendimento, é especializado em casa, a gente chega lá e faz o atendimento. Cada médico recebe, por mês, o valor de 10 mil reais e mais ajuda de custo para moradia, alimentação e transporte. Já com os médicos cubanos, a realidade é um pouco diferente. O médico cubano custa para o governo brasileiro 10 mil reais. Desses 10 mil reais por médico, 2 mil reais fica com ele e os outros 8 mil vão para Cuba. Por isso que em Cuba ninguém esconde que a exportação de médicos para o mundo inteiro, eles formam uma quantidade de médicos absurdamente maior do que a ilha precisa, mas eles formam esses médicos para a exportação porque sabem que eles vão render divisas. Quando questionamos se o valor é suficiente, o doutor Lievam afirma que o importante é ajudar o povo brasileiro e o seu país de origem. Na vida, quando a gente tem mais, mais quer e nada é suficiente. Mas alcança para o que a gente precisa. Alcança. Porque mesmo assim, a gente está ajudando o governo também, está ajudando o desenvolvimento do nosso país e também está ajudando o povo do Brasil, está ajudando tudo. Na rotina de trabalho, os médicos esbarram em algumas dificuldades do sistema de saúde brasileiro, como, por exemplo, a falta de infraestrutura e recursos. A falta sempre, a gente tem uma falta de alguma coisa que sempre pela parte do equipamento que às vezes não tem para todo mundo, que às vezes é difícil chegar a todos. Aqui mesmo, nessa consulta aqui, é muito pequena também, não dá para ter todos os equipamentos, que às vezes não tem a balança, às vezes não tem a situação, mas a gente vai lá fora, peça o paciente, coloca a altura do paciente e arruma. A gente sempre trabalha além das dificuldades, porque o primeiro é o paciente, o atendimento. Apesar de estar em um país diferente e enfrentando barreiras culturais, a doutora Zeni afirma que fazer parte do programa é mais do que um trabalho. Só pedimos a Deus que nossa família esteja bem para nós podermos continuar fazendo esta obra, porque consideramos que é uma obra. Eu me sinto muito bem, sobretudo pelo grau de aceitação da população. Iniciativas como o programa Mais Médicos podem ser consideradas válidas, mas não resolvem o problema da saúde pública do Brasil. Transformar essa realidade é um caminho cheio de desafios, no qual o brasileiro também deve participar. A saúde só foi garantida na Constituição como direito de todos e dever de Estado por conta de muita mobilização da população e da sociedade. Então, é preciso retomar as forças dentro da sociedade que defenderam a saúde como direito. Nós não estamos nessa posição. O caminho é refazer o pacto e que a sociedade exija que saúde seja prioritária e que só a partir do Sistema Único de Saúde com financiamento adequado, com condições adequadas para os profissionais a gente vai ter condições de oferecer o que a nossa população merece. A pesquisadora Flávia Mori destaca também a importância da reestruturação do sistema. Eu acho que se nós prestarmos atenção na formação de gestores públicos que sejam profissionais nessa área de gestão e buscarmos também redesenhar os incentivos dentro da saúde pública, nós conseguiremos atingir melhor as demandas da população de forma mais eficiente e eficaz. Mas, para isso, você precisa de um redesenho desses incentivos prestando atenção naquilo que move as pessoas para ir em uma determinada região, para atender uma determinada população, para ser atendido em um determinado núcleo de serviços de saúde. Se você presta atenção e redesenha essas estruturas de incentivo dentro do sistema público de saúde brasileiro, a gente conseguirá com certeza atingir de forma melhor essas demandas populacionais. Um dos principais pontos é o posicionamento do governo. A nossa perspectiva é que para os próximos dois, três anos a gente não tem uma modificação muito grande desse cenário que está aí. Mas, que à medida que a economia se recupere, a gente espera que aquela promessa eleitoral lá atrás que ela venha a ser cumprida porque, afinal, o povo tem votado nos senhores prefeitos, nos senhores governadores e na senhora presidente para que esta situação de saúde, educação e segurança seja resolvida conforme prometido. Se nesse momento não dá por uma conjuntura econômica, a gente tem a esperança de que isso a médio prazo possa fazer parte da agenda dos nossos governantes. e aí Tchau, tchau.